Mundo é nosso Compartilhando por uma vida de amor Me atirando, você falava com Deus E eu apertava a mão de amigos meus A tua estrada, só muitos anos depois E a vida passa cada vez mais veloz Não feche os olhos, dê uma olhada legal Não há mais tempo pro mundo individual Abra os braços, você também abre os seus Nossa conversa está tão longe de Deus E o mundo é nosso, ele não vai terminar Nosso sistema podemos repensar Mundo é nosso Mundo é nosso Mundo é nosso